É muito grave o assassinato. Na Bíblia, temos lá quando Caim matou seu irmão Abel, ele passou por graves consequências por causa disso. E a Bíblia deixa claro que o sangue derramado por alguém terá também, esse responsável, terá também seu sangue derramado. É uma coisa muito grave, porque interrompe-se uma vida, uma reencarnação, que é exatamente para o indivíduo continuar caminhando em direção a Deus. Porque ele não está reencarnado aqui por acaso. Ele está aqui para se aperfeiçoar. E quem tira, impede um indivíduo de continuar essa sua caminhada, tira dele esse direito, essa condição, ele comete uma falta muito grave. Para nós espíritas, que vemos esse fato de uma maneira mais abrangente, então é realmente o assassinato, podemos dizer, o maior pecado. Porque, como disse Jesus, os dez mandamentos se encerram em dois. O quinto mandamento, ele proíbe matar. Agora, se o indivíduo comete um assassinato, ele está desobedecendo esse quinto mandamento e está desobedecendo também a síntese que Jesus fez dos dez mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quem assassina alguém, ele está tendo uma, vamos dizer, uma falta de amor muito grave, muito séria, contra a sua vítima. Então, é um pecado gravíssimo, ele vai ter consequências muito graves como espírito no mundo espiritual, quando ele retornará para lá. Vai sofrer muito, não por castigo de Deus, é porque ele mesmo semeou o mal e ele vai ter que colher esse mal que ele semeou.